Música Falaremos hoje sobre dolo e culpa. O que é que é dolo? Dolo é consciência e vontade de produzir o resultado. O código penal diz que diz doloso o crime quando a gente quis produzir o resultado ou assumir o risco de produzir. Aí fazemos a diferença, o código penal faz a diferença entre dolo direto e dolo eventual. Então chamamos de dolo direto aquela vontade direcionada à produção de um resultado. Chamamos de dolo indireto ou eventual aquela assunção do risco. O agente não quis o resultado, mas ele assume, ele permite na cabeça dele que o resultado possa se produzir. Já a culpa é o desvio no nosso dever objetivo de cuidado. Culpa é deslize. O código penal não define o que é culpa. Ele diz que o crime é culposo quando praticado através de uma imperícia, imprudência ou negligência. Imperícia está sempre ligada à atividade profissional. Imperito é o médico, é o motorista profissional. Negligente é quem deixa de fazer o que teria que fazer, como por exemplo, deixa de fazer a manutenção do seu carro. Já o imprudente é aquele que faz demais, é aquele que numa pista de velocidade até oitenta está a cento e vinte. Esse é imprudente. Agora, quando a gente só pode falar em culpa quando existe o que a gente chama de previsibilidade objetiva. Eu só posso falar em crime culposo se existir a previsibilidade. E a culpa que a gente diferencia e culpa inconsciente é quando eu não prevejo o que eu deveria prever. E culpa consciente. Quando eu mesmo prevendo o resultado, eu acredito sinceramente que o resultado não será produzido. Ali só cabe um carro, mas eu digo assim para mim mesmo. Eu sou bom, eu vou botar aquele carro, o meu carro ali, onde só cabe um carro. E, no entanto, isso não acontece, ocorre o acidente. Isso é o caso de culpa consciente. Veja, uma grande confusão que se faz no direito penal é a diferença entre dólar eventual e culpa consciente. Dólar eventual é quando você prevê o resultado, mas diz assim, eu assumo o risco. Eu costumo dizer assim, dólar eventual é aquela situação onde a gente diz para si mesmo, estou nem aí. Se o resultado acontecer, um abraço. Já na culpa consciente, eu digo assim, eu me garanto. Eu estou prevendo a possibilidade do resultado, mas estou dizendo, ele não vai acontecer. Então, dólar eventual, estou nem aí. Culpa consciente, eu me garanto. Presta atenção nessa dica. O crime pré-terdoloso. O que é o crime pré-terdoloso? É quando a gente tem o dólar. A gente tem a intenção de produzir um resultado, mas, no entanto, a sua conduta vai além do que ele quis. Por exemplo, eu quero ferir alguém, quero cometer um crime de lesão corporal, mas acabo matando. Então, ele vai responder por lesão corporal seguida de morte. E não vai responder por homicídio, porque a definição do tipo penal é o dolo do agente. Se o dolo dele não era dolo de matar, era de ferir, ele responde por lesão corporal. Mas, como o crime foi pré-terdoloso, foi além do seu querer, ele responderá por lesão corporal seguida de morte. Uma outra questão importante é a chamada culpa imprópria. Vejam, o que significa próprio? Próprio é verdadeiro. Renato próprio é Renato verdadeiro. Renato impróprio é Renato de mentira. Logo, culpa imprópria, de culpa não tem nada. Quando é que ocorre essa culpa imprópria? É quando, diante de uma discriminante putativa, diante de uma causa que discrimina, de uma causa que retira a ilicitude da conduta, mas que só acontece, na minha cabeça, na minha imaginação, há um erro. Vou dar um exemplo. A ameaça B e cruza com B. B pensando que A vai atirar nele, atira em defesa. No entanto, não existia nenhuma possibilidade de violência, porque a outra pessoa estava o quê? Desarmada. Então, ele queria cometer uma legítima defesa. No entanto, a legítima defesa foi o quê? Putativa. Foi imaginária. Se houve um equívoco ao analisar o fato, a conduta dele foi o quê? Dolosa. Mas ele responderá por crime culposo. Então, a gente tem uma culpa imprópria. Renato atirou em Roberto. No peito dele, no entanto, só responderá por homicídio culposo, porque ele avaliou mal a situação. Está certo? Chamamos isso de culpa imprópria. Um abraço. Até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho